Olá, eu sou a Vânia da Minha Vida Comigo e estou aqui como deixar você super bonita durante o tratamento. O nosso vídeo de hoje é como tirar essa cara de lagartixa. A gente acorda desse jeito, mas a gente em poucos minutinhos consegue ficar com uma cara salada. E agora, quem é que fala que eu estou com cara de doente? Lagartixa, ó, já foi. Agora é só cuidar da grega. Vamos usar aqui a Vicky, a minha favorita. E pronto, esse foi o primeiro vídeo de maquiagem da Minha Vida Comigo. Espero que vocês tenham gostado e venham com muito mais. Tchau, tchau! Hoje já não estou mais com cara de lagartixa, né? Está mais para leão do que lagartixa, mas... Um lenço nunca mais será um lenço para quem passou por um câncer. Um símbolo de elegância, de glamour, pode ser uma das nossas maiores armas para enfrentar o tratamento de uma doença tão temida. Aos 31 anos, quando fui diagnosticada com um câncer de mama, descobri que podemos ser a melhor versão de nós mesmos. Primeiramente para nós e depois para os outros. Descobri também que somos responsáveis pela nossa vida, pela nossa saúde e pela nossa cura. Sabe aquele momento em que a aeromoça, antes do avião levantar voo, nos instrui para que, no caso de despressorização da cabine, quando caem aquelas máscaras de oxigênio, devemos colocar primeiramente em nós e somente nos outros que precisam da nossa ajuda. Essa é uma metáfora que eu gosto de levar para a vida. Se não estamos bem conosco próprios, não podemos estar bem para mais ninguém. Depois de um tratamento que inclui quatro cirurgias, fertilização com congelamento de embriões, pois o risco de ficarem fértil ou numa menopausa precoce era acima de 60%. E a minha vontade de estar viva era igual à minha vontade de ser mãe. Na menopausa precoce já sei que não fiquei. Mais quatro cirurgias, fertilização com congelamento de embriões, 16 quimioterapias, 30 radioterapias e que me fez ficar careca, sem cílios, sem sobrancelhas, sem paladar, sem a sensação da ponta dos dedos, das mãos e dos pés, as unhas roxas, negras na verdade. Quase sem músculos, extremamente cansada e anjoada, fez com que eu aprendesse a valorizar a vida de outra forma, a ter um olhar diferente. E eu resumo tudo isso em cinco grandes aprendizados que me fizeram com que eu olhasse o câncer não como uma doença, mas como uma cura na minha vida. Primeiro aprendizado, cuidar do que eu coloco para dentro do meu corpo todos os dias. Como dizia Thomas Carlyle, há somente um templo no universo e ele é o corpo humano. Tudo que eu coloco para dentro do meu corpo, ele se reflete na estética, no bom funcionamento do meu organismo e da minha cabeça, na minha saúde e na minha saúde com qualidade de vida. Até esse momento do dia, desde que você acordou, o que vocês colocaram para dentro de vocês? Do templo de vocês? Calma, calma, gente. Não dá para viver numa bolha, não dá. Eu também não vivo nessa bolha. Eu tenho as minhas escapadinhas, principalmente socialmente. Mas são pequenas atitudes no nosso dia a dia que nós podemos fazer que fazem toda a diferença para a gente ter uma saúde ou uma doença. Foram pequenas mudanças que eu fui fazendo na minha vida. E o que eu comecei por mudar foi o meu olhar sobre os alimentos. Eles já não são mais um monte de calorias que me engordam ou que me amagrecem, mas eles são sim um monte de nutrientes, de proteínas, carboidratos, vitaminas, minerais, e que eles podem ter um efeito poderoso ou devastador no meu organismo. Por exemplo, um abacate. Antes eu olhava para o abacate com aqueles olhos de terror como olho para um bolo de chocolate de brigadeiro, que eu amo também, mas enfim. Mas eu amo um monte de calorias vazias. E o abacate eu como quase todos os dias, hoje em dia, porque ele é cheio de nutrientes, de gorduras boas, de vitaminas, de fibras, de minerais. Para além disso, ele é bom para prevenir o câncer de mama, de próstata, de boca. E também ele ajuda a potencializar os fitoquímicos presentes nos legumes. Tal como, por exemplo, o limão. Quando eu como uma salada de rúcula, espinafre, couve, coloco sempre umas gotinhas de limão, porque a vitamina C ajuda a potencializar a absorção do ferro dos vegetais. E essas combinações mágicas dos alimentos, nós chamamos de sinergia dos alimentos. E ter essa informação faz com que sejamos poderosas, porque aí podemos saber o que realmente nos está nutrindo, o que nos está fazendo bem, e o que é que não nos faz bem? O que é que nos pode ajudar com essa informação? Nós não nascemos ensinadas, não é? Lógico. Mas nutricionistas, nutrólogos, livros, muitos livros, mas principalmente nós mesmos, em querermos absorver essa informação e fazer algumas mudanças no nosso dia a dia. Pelo menos posso deixar uma dica para vocês. Quanto mais colorido for o prato, melhor. Pelo menos a chance de fazer duplas sinérgicas e de saber que estamos nutrindo o nosso organismo é muito maior. Segundo aprendizado. Atividade física. Vocês todos aqui estão vivos. Estão respirando, estão vivos. Então mexam-se. Mexam-se, gente. O nosso corpo precisa. Não dá tempo de ir na academia. Tudo bem, não tem problema. Todo movimento é válido. Farrer a casa. Passear o cachorro. Subir as escadas ao invés de pegar o elevador. Vai trabalhar de ônibus ou de metrô. Sai duas, três paradas antes e sai caminhando. Todo movimento é válido. E tem tantas atividades no nosso dia a dia que nós podemos fazer nos movimentando que às vezes nem nos apercebemos. Se vocês tivessem aqueles reloginhos mágicos que contam a atividade física diária e que contam os passos que a gente dá e que se são muitos passos, transformam em quilômetros, quantos passos vocês teriam dado hoje? Eu adeio academia, musculação e correr. Estão aí três coisas que você nunca vai me ver fazendo. Essa era eu, dois anos e meio atrás, falando para o meu marido, que tentava me demover de ir na ioga apenas duas vezes na semana, quando eu ia, porque qualquer desculpa de trabalho, sempre, não é? Que essa é sempre a desculpa válida, eu faltava. E hoje em dia eu pratico atividade física seis vezes na semana, me obriga a ter um dia de descanso. E participei da minha primeira corrida recentemente. Na atividade física diária, eu consegui também encontrar o santo remédio que me ajuda a lidar com os desafios de ser uma pessoa ansiosa. Aí é uma forma de eu me manter no momento presente, de me focar e de aproveitar aquele momento ali que é só meu. Terceiro aprendizado, encontrar a verdadeira autoestima dentro de mim todos os dias. O que é que nos faz realmente sentir felizes? Sentir fortes, seguras, sentir bem conosco próprios e com aquela vontade de abraçar o mundo? Os lenços e a maquiagem foram duas armas, duas ferramentas, na verdade, que eu levarei para sempre comigo. Apesar de terem sido duas alavancas, a minha autoestima mudou quando o meu eu interior mudou. Foi na humildade do momento mais frágil da minha vida que eu fui buscar dentro de mim a força que eu não conseguia ter por fora, mesmo tendo o meu marido e a minha família do meu lado. Foi necessário eu perder todas as minhas molduras estéticas que eu achava que me definiam para eu ir procurar dentro de mim quem é que era aquela vânia. E aí eu me redescobri como pessoa e como profissional. Voltei a escrever, atividade que eu já tinha esquecido que eu amava e que desde criança eu praticava. Voltei ao jornalismo, profissão que eu tinha escolhido aos 14 anos porque eu queria mudar o mundo. Me formei como coach também para melhorar, aperfeiçoar o trabalho que eu venho desenvolvendo e passei a ter hobbies diários. Fui buscar, procurar dentro de mim quais é que eram as forças que me motivavam para querer estar viva. E querer estar viva com qualidade de vida. E com um propósito, o que é que eu estou fazendo aqui? Qual é que é a minha missão? E eu descobri que era o amor que me movia. O amor por mim, primeiramente, e o amor pelos outros. Assim eu resolvi criar o blog Minha Vida Comigo, o projeto social Lenças da Solidariedade, que já embelezou mais de 6 mil carequinhas pelo Brasil e cerca de mil em Portugal. Escrevi um livro que lancei em Portugal e no Brasil onde eu abro as portas da minha alma para o mundo. Quando eu comecei a receber vários agradecimentos porque eu tinha salvo a vida de alguém, por simplesmente fazer com que as mulheres deixassem de ter medo de ir ver o que era aquele caroço que elas tinham lá, não doía. Não doía, para que eu vou no médico? Não dói? Mas também não sumia. E muitas descobriram que estavam com câncer. Eu descobri que eu tinha encontrado uma missão na minha vida e que eu não podia voltar à minha vida passada de executiva. O quarto aprendizado, desintoxicar a minha vida. Já falamos aqui de cuidar do corpo por dentro e por fora, mas não é só através da alimentação ou de drogas que nós nos intoxicamos. Temos a tendência a esquecer a nossa mente, que ela controla os nossos impulsos e que deveria fazer uma parceria com o nosso corpo o tempo inteiro. Podemos intoxicar com relacionamentos e emoções tóxicas. E o fato de eu estar ali, frente a frente, com uma doença de vai morrer ou não morre, morre ou não morre, morre ou não morre, estar ali na vida e na morte, me fez refletir também sobre a forma como eu estava elevando a minha vida e os meus relacionamentos pessoais e profissionais. Aí comecei a fazer pequenas mudanças, pequenas análises. Eu comecei a ver que eu não podia me libertar sempre de relacionamentos que me desagradassem ou de situações. Não podia fazer isso. A grande diferença estava na forma como eu lidava com aquelas situações, emoções negativas. Aí eu resolvi criar um ritual. De sempre que alguma situação me desagrada e que eu possa ver que está me trazendo alguma toxicidade, eu paro, observo o que eu estou sentindo, dou o nome a esse sentimento, expresso para mim mesma e vejo se vale a pena compartilhar, fazendo com que eu não guarde naquela caixinha que a gente tem aqui dentro e que todo mundo tem a tendência de guardar, achando que vai esquecer e que vai sumir, mas não some e um dia a conta chega. Isso é um fato. Quinto aprendizado. Focar no presente, o aqui e o agora. Quem aqui não está querendo já dar uma olhadinha no celular para ver o que está acontecendo nas redes sociais, no e-mail, ou pensando no trânsito quando sair daqui? Para pessoas ansiosas, tomar o café da manhã pensando no que vai almoçar e almoçar pensando no que vai jantar é o pão nosso de cada dia. No entanto, nós só vivemos aqui e agora. Não dá para viver no passado ou viver no futuro. Só existe o aqui e o agora. É aqui que a gente pode fazer a diferença, é aqui que a gente pode fazer a mudança, é aqui que a gente pode ser feliz. E focar constantemente no que foi ou no que poderia ter sido tira o nosso foco do momento presente. Como dizia o Walt Whitman, nunca haverá perfeição maior do que existe agora. Uma ferramenta que me ajuda muito a focar no presente e no agora é a atividade física, porque sei quando não estou presente, quando eu me machuco, estou lá, o meu corpo está fazendo exercício, de repente tropeço, ou bato em alguma coisa, ou caio. E o nosso corpo, ele precisa do apoio da nossa mente para que funcione na perfeição. Outra ferramenta que me ajudou muito foi aprender a meditar. Então, por isso, todos os dias, durante 10, 20 minutos, eu fecho os meus olhos, respiro profundamente durante um minuto e começo a falar o meu mantra. Os pensamentos, eles vêm. Eles não somem. Não é assim de uma hora para a outra. Só que a diferença é que eu imagino um trem passando na minha frente e em cada vagão eu coloco um pensamento. Seus pensamentos vêm, mas eu não me apego a eles. E eles sempre vão seguindo o seu caminho. E focar no mantra me ajuda a ter essa organização mental. E essa era outra atividade que eu achava não ser para mim. Eu achava que o meu corpo não tinha vindo com a capacidade de correr e que a minha cabeça não tinha vindo com a capacidade de se desligar do mundo durante 20 minutos. Eu era cheia de astismos e cheia de falar a palavra nunca. Com a experiência do câncer, aprendi que corpo e mente têm que ser um só. Tudo o que acontece no nosso universo mental reflete no físico. Quando nós ficamos deprimidos, não é só o nosso cérebro que fica triste, deprimido para baixo. O nosso corpo sente, a nossa pele, o estômago, os rins, o fígado. Tudo fica triste, fica doente. Sabe aquele aperto no estômago da angústia do momento ruim? Ou das borboletas de quando estamos apaixonadas? A mente sente algo que acontece na mente e que se reflete no nosso corpo. Por isso, nós somos responsáveis pela nossa vida e por tudo o que acontece ao nosso redor. Se tem alguma coisa que nos desagrada, nós somos responsáveis por modificá-la. Vocês sabiam que homens solteiros e viúvos têm mais aptência para desenvolver um câncer do que os casados? A solidão em demasia deveria ser considerada um carcinógeno, tal como o tabaco, o cigarro, o mau estilo de vida. Nós somos seres sociais e precisamos de amor. Quando um paciente encara o tratamento do câncer com negatividade e se sentindo uma vítima, as células dele começam a ficar mais para baixo, a imunidade não se recupera tão bem. Já quando um paciente encara de frente, tipo, eu vou lutar, esse maldito não vai me vencer, ou se me vencer não vai ser por falta de esforço meu, as células viram verdadeiros soldados que vão combater muito melhor a doença que tiver dentro de nós. E eu sou prova disso, primeiramente comigo, e depois quando eu comecei a doar lenços e a explicar para as pacientes que elas tinham um trabalho muito importante na cura delas, tinham um trabalho de casa. o de simplesmente se cuidarem através da alimentação, da beleza e da cabeça, de forma a aumentarem a autoestima. Aí eu comecei a receber relatos, tanto de pacientes como de enfermeiras que assistiam às minhas palestras e workshops, que algumas pacientes estavam mudando a postura delas e isso estava fazendo com que os resultados fossem muito melhores. E esses resultados, como é que eles são medidos? Antes de nós fazermos uma quimioterapia, em cada uma das sessões, é retirado o sangue, vai ser analisado, e para ver como é que está a nossa imunidade, os nossos glóbulos brancos, leucócitos, neutrófilos, para ver se estamos fortes o suficiente para levar com mais uma dose de remédio. E aí eu comecei a receber esses testemunhos que começaram a elevar também a minha autoestima e eu falei assim, eu não posso parar com isso. Realmente é um trabalho que é muito importante a gente levar para todas as pacientes e todo mundo tem que saber. Então, resumindo os cinco aprendizados, cuidar do que eu coloco para dentro do meu corpo, atividade física diária, mesmo que seja com os movimentos do dia a dia, encontrar a verdadeira autoestima todos os dias dentro de mim, desintoxicar a minha vida e focar no presente, o aqui e o agora. A vida, ela é como ela é. Nós podemos complicá-la ou torná-la mais simples. Não espere chegar no momento de desespero para fazer mudanças na sua vida. Comece hoje mesmo pensando em pequenas mudanças que possa sustentar no seu dia a dia. Nada contra as grandes mudanças, mas são as pequenas que a gente consegue sustentar e levar no nosso dia a dia que fazem a grande diferença. Qual mudança vocês vão começar hoje? E amanhã? Muito obrigada e um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Obrigada e um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Obrigada e um beijo enorme no coração de cada um de vocês. e um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Obrigada e um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Obrigada e um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Obrigada e um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Obrigada e um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Obrigada